E aí, rapaz, o lote, beleza? E aí, rapaz, o lote, beleza? E aí, rapaz, o lote, beleza? Tudo jóia com vocês? Beleza aí? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos tentar zerar esse jogo aí, Resident Evil 1, que eu nunca zerei. Desde a minha infância. Ah, o pessoal que tá falando aí do chapéu aí é que eu tô com o cabelo zoado, cara. Aí eu tive que pegar um chapéu aqui emprestado. Obviamente não é o meu esse aqui, né? Mas é isso aí. Então, boa noite aí pro Francisco, Games Nostálgico, Master Droid. Tô, Tô, Tcharnilo, World of Games, Eduardo Gabriel, Cabeça de Cabra Games. Gostei do nome, hein? Ronaldo Silva, Rafael Jesus, Pedro Xavier. Bom, vamos lá, Bruno Castro, Ninja Fak, Carrefour, Mil Grau, Francisco Pacheco, Pedro Teixeira. É nóis. Salve aí, Oliveira Tec, aí, João Anjos. Tônio Silva. Poderoso Castiga. Vamos lá, vamos lá. Pessoal aí que chegar aí já deixa seu like. E aí, Cojoaru, beleza? Deixa aí o like, deixa aí o compartilhamento. Vamos lá, novo jogo. Original. Abaixo. Vamos aí. Volume do jogo, né? Jogar com o Chris, não, né? Jogar com a Jill. Meu boné, eu não sei onde tá e tem que usar o chapéu dos outros mesmo. Cadê meu boné? O Yasmin, Pamela, caçador de demônio, e aí, Francisco? Ninguém usa esse chapéu? Caramba, esse chapéu aqui incomoda, cara. Boa noite, Roberto. E aí, GameToy? Patrick e Renan. Olha lá, gente, é dublado, hein? Vamos ver a dublagem aí. Situada no oeste de Recon City. Estão buscando o helicóptero dos companheiros do time Bravo, que desapareceu durante uma missão. Chris, encontrou algo? Não, eu não encontrei nada. Estranhos relatos de assassinato têm ocorrido em Recon City. Pessoas afirmam que indivíduos foram atacados por dezenas de pessoas, e eles foram aparentemente devorados. O time Bravo foi procurá-los, e desapareceu. Olha, Chris! Era o helicóptero da equipe Bravo. Não havia ninguém nele. O estranho era que a maior parte dos equipamentos ainda estava por lá. Porém, nós logo descobrimos o porquê. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos aí. Estou calado aqui para a gente ouvir a dublagem do jogo. Ei! Aqui! E aí, rapaziada, sejam bem-vindos. Józef! Józef! Nossa, que coragem que ele estava pedindo para o helicóptero de crime Gil, corre para aquela casa Nossa, que desempenho, né? Que atuação O cara fumando, antigamente no dia, né? No mal humor Jill Valentine Perry Burton Rebecca Chambers Será que dá, por favor, para fazer silêncio aí, que está atrapalhando aqui? Eita, bicho, é só eu começar a fazer as coisas aqui O que é isso? Incrível, mas que mansão Capitão Wesker, onde está o Chris? Pare agora, Jill, não abra a porta Mas o Chris está O que foi isso? Talvez seja o Chris Então, Jill, pode ir? Eu vou com você Chris é nosso velho parceiro, sabia? Tudo bem, então Eu vou ficar aqui É, se cuidem Ah, cara, é complicado Querendo ouvir aqui Os outros conversando Na porta dos outros ainda Uma sala de jantar É, começou, hein? Cara, esse jogo aqui eu nunca zerei na vida Parece que ele tem alguma coisa aqui, né? Para fazer nesse Eu estou com a revista aqui Revista detonada, né? Venci Vou precisar dela, hein? Olha aí, galera Que está chegando agora E vocês juntam Se puder, está deixando Um like aí já Para Estalecer, dele Relógio velho Encoeirado Pencilho de jantar O que? O que é isso? O que é isso? Sangue Jill, veja se encontra mais algumas pistas Eu vou examinar isso aqui Espero que não seja o sangue do Chris Tá muito zoado aí O áudio aí Do microfone O microfone aqui Melhor que um headset É, tem esse negócio, né? Tem revista Com revista Mas Mas na live É complicado, cara Na live Não dá para prestar atenção Vamos ver se dá para fazer alguma coisa Com essa faca Ah, nada Ah, verdade Eu tinha colocado O som do jogo alto Para vocês ouvirem a dublagem Esqueci de baixar de novo Beleza, Diego Valeu, hein, mano Investigue se você ouvir algum tiro Falou, valeu aí, Francisco Como é que está aí o áudio aí? Ficou melhor aí do Seu fone? Baixadinho do jogo Caramba, cara O cara me mandou para cá de novo Tem alguma coisa Atrás desse relógio aqui, ó Eu lembro que tinha alguma coisa Atrás desse relógio Ah, é para cá, né? Que tem o zumbi Boa noite, Edmar Pessoal aí Sejam todos bem-vindos Quem está chegando agora aí Vamos lá Direita, né? Para cá Para lá Para lá e para cá Salve, canal velhice Trancada Trancada Para cá, hein? Agora é a cena clássica, né? Ixi Acho que eu tenho que matar ele, né? Para não me dar bala, cara Porque aqui é fogo Nada incomum Formado em uma... Puta, mano Eu sabia que o Barry mataria Para mim Como eu falei, né? Esse daqui Eu joguei na época de Adolescência Mas nunca zerei ele, cara Boa noite, Edson Então, tem o Facebook aí Galera Que quiser comprar algumas coisas O meu último vídeo de caçada Lá está meu Facebook na descrição Cuidado É um monstro Deixa que eu cuido disso Ah, o cara está com a Magno O que é isso? O Kenji foi morto também Talvez por essa criatura De qualquer forma Vamos reportar isso para o Wesker Vamos lá, então Tem alguma coisa aqui Opa Um munição no corpo do cara Vamos ver aqui Na verdade não é nesse, né? É no outro E aí, Ney? Beleza? Ah, não dá para voltar mais não E aí, Adão? O pessoal está chegando aí Sejam bem-vindos Deve estar deixando o like aí, gente Ajudar pra caramba O Wesker O Wesker já era Me ajude a procurar um Jill E não saia desse lugar por enquanto Bom, deixa eu ver o que tem aqui Nesse hall principal Estou sempre em nada, né? Achou alguma coisa, Jill? Nada Nada mesmo O que significa isso? Eu não estou entendendo nada Eu também não Agora é a vez do Wesker desaparecer? O que está havendo? Bom, não tem outro jeito Vamos nos separar e procurá-lo Eu vou para a sala de jantar de novo Ok, eu vou tentar abrir pelo lado oposto Essa mansão é gigantesca Podemos ter problemas se nos perdermos Vamos começar pelo primeiro andar, tá bom? Bom, e... Jill Aqui está um grão Pode ser útil se você, a mestra das fechadoras Ficar com ele Nossa, a mestra das fechadoras Obrigada Talvez eu precise disso Bom, e... Jill Olha, se acontecer alguma coisa Vamos nos encontrar neste saco Opa, a galera que está no Face aí, gente Vem para o YouTube que fica melhor de eu ver aqui as mensagens, tá bom? Cara, no Resident Evil 3, hein? Resident Evil 3 foi o que eu mais joguei Até empaquei esse tempo atrás, né? Joguei de novo Deixa eu ver se é uma boa ideia não, nem lá pra fora Bom, pra onde é que ele foi? Eu nem... Até vamos... Salve, Danilinho, beleza? Baiano E aí, Rodrigo, Mil Graus Games, que é o Ney Estão bem-vindos aí Galera que está chegando Roger Mora Pra cá Então vou voltar aqui Eu sei que tem alguma coisa aqui em cima Vou pegar, acho que é o mapa Daniel, eu quero ir até zerar assim Não dá pra zerar hoje e amanhã O velho O mapa Nice kid you roll? O que ele é isso, Roger? Tá vivo, não tá, não? Deixa eu ver, ó Tem por aqui, ó Se eu travar é porque ele tá vivo Tá vivo Eduardo Ederbrando Ai, caramba, mano A mestra da fechadura, né? Abriu a chave ali Ou a porta Ah, então A revista ali atrás ali São as revistas minhas Da... Cavaleiros, né? Dos heróis E aí, Valdir? Eita Puta, mano Salve, irmãs Ai, caramba Eita Agora lascou Não é pra você fazer isso não, rapariga Saia daí Puta, eu já morri, mano Eita É hoje, hein? Errar, hein, cara Puta, mano Vem na morte já, hein? Então, otário O que é pior é porque eu tô com o cabelo azulado ainda, não cortei, cara Ah, é É um viciante mesmo Viciante, porcaria Ah, de novo Pô, mano Eu tava correndo ali Ela foi pro canto E começou a empurrar o negócio Três cachorros atrás dela E aí, Jutsu Bob Essa live vai longe mesmo, hein? O que é isso? Vocês já viram já essa apresentação, né? Deixa eu ver se tem como cortar Tem não Capitão Wesker, onde está o Chris? Pare agora, Jill Não abra a porta Mas o Chris está É, Snyder O que foi isso? Talvez seja o Chris Então, Jill Pode ir? Eu vou com você Chris é nosso velho parceiro, sabia? Tudo bem, então Eu vou ficar aqui Ei, se cuidem Dá pra cortar, cara Uma sala de jantar Agora cortou Caramba, o primeiro desafio Eu já morri O que é isso? Sangue Brincadeira Uma coisa Jill Veja se encontra mais algumas pistas Eu vou examinar isso aqui Espero que não seja o sangue do Chris Eu tinha medo do 3, cara Eu comecei jogando pelo 3 E aí, Spot Games Beleza E aí, Leto Bias E aí, 700 Tudo jóia? Barry Ah, é que eu fui fazer a live E não encontrei meu boneco Cuidado, é um ponto Vem lá que tava dando Deixa que eu cuido disso Não vou ler não, chapéu O que é isso? O Kenneth foi morto também Talvez por essa criatura De qualquer forma Vamos reportar isso para o Wesker Bora Me ajude a procurar um dia E não saia desse lugar por enquanto Bom, deixa eu ver aqui O que eu tinha feito aquela hora, né? Então, nada E aí, Alexander Tudo bem? Achou alguma coisa, Jill? Nada Fala, Anderson O que significa isso? Eu não tô entendendo nada Eu também não Agora é a vez do Wesker desaparecer O que tá havendo? Opa, valeu pelo like, Alexander Bom, não tem outro jeito Vamos nos separar e procurá-lo Eu vou pra sala de jantar de novo Ok, eu vou tentar abrir pelo lado oposto Essa mansão é gigantesca Boa noite, Lucas Podemos ter problemas se nos perdermos Vamos começar pelo primeiro andar, tá bom? E... Jill Aqui está o grão Pode ser útil se você, a mestra das fechadoras, ficar com ele Obrigada Talvez eu precise disso Claro Olha, se acontecer alguma coisa Vamos nos encontrar neste saco Boa noite Dessa vez eu vou estar lá Black Ops eu jogo, sim Salve, Gladeson Põe o Ripper no mesmo lugar que ele agora Vê E aí, César Sante Boa noite Cara, esses Resident Evil dublados Tô gostando pra caramba Naquela época lá a gente não tinha como saber O que o cara tava falando, né Nem ia manjar de inglês naquela época Eu jogava e nem sabia Como que era as coisas da história Com a Ajudar E agora jogar dublado aí Que tá legal mesmo Você conhece tudo a história Agora eu posso ver as outras paradas aqui Só trancada por dentro Vale Verdade Tive pelo menos as legendas, né Tinha o CodeGaming Mas nem isso tinha não Aí a gente se quisesse saber de alguma coisa Fui reposicionado Tinha防ga tonnes Tinha durante Tinha 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 Estou com uma revista aqui né, uma revista detonada aqui, para se eu travar eu dar uma enfiadinha. É só se eu travar muito, sabe? Sem problema, antigamente as pessoas só viram isso também né, não tinha como usar a internet, era lá para a revista. E vem o... Achou... Nossa, era para ela ter feito isso aquela hora. Opa! Que legal aí! A porta está tocada, estava tudo da armadura. Vem Cristiano, beleza? Finalmente uma porta aberta. Vem aqui. Nada. Nossa, uma porta inútil aqui. Banheiro, na verdade. Ó, os gráficos do Play 1 não eram tão ruins assim né. A porta aqui já leva para a outra. Nada de incomum. Opa! Opa! 1 a 12. Um negócio aqui. Se não me engano eu tenho que colocar um a 12 depois de madeira ali né. Eu acho que é. Eu acho que é. A 12. Ah, vou morrer mano. Puta merda. Puta merda. Podia ter feito isso aqui. Olha. Ai caramba, vou morrer agora. Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Dil? É você Dil? O que houve? Barry, me ajuda por favor, a porta não abre, rápido! De abaixo da porta, Gil, eu vou derrubar ele! Ah tá, valeu o vinho do aí, sabia não que o cara ia ajudar. Por aqui! Será que ia morrer, ia ter que voltar de novo o jogo? Oh Barry! Essa passou perto, você quase virou um sanduíche de Gil! Você está certo, Barry, obrigada por salvar minha vida. Mas Barry, você disse que iria voltar para a sala para continuar fazendo as pesquisas, mas por que diabos você está aqui? E aí Vinícius? Eu só tinha ido verificar uma coisa. Bom, vamos voltar a procurar o Capitão e o Chris, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada, Barry. Tá, tá. Ela tá bravo com ela. O Benz, não sei se vai dar tempo ou não de zerar hoje, hein. O que é que ele foi pra cá? Também se eu voltar tudo, o que eu vou fazer é melhor eu ir lá na que eles vão explorar o que tem. E aí, pop game, beleza? Caramba. Não, mamãe. Não, mamãe. Tá, mãe. Não! Não! Não, mamãe. A CIDADE NO BRASIL Terra? E aí, Bill Hockey, você vai? Jogando Raspberry? Você vai de jardinagem. Essas coisas aqui. Faca também, que eu acho que vou precisar usar. Vou pegar um pente. A12 também, por exemplo. Deixa aqui. Emulador de PS1. Vou editar. Aqui eu vou ter queimar. Aqui eu vou ter queimar. Aqui, Eduardo. Beleza? Aqui eu vou ter queimar. Tá, agora tá. É isso aí, hein? Graças a Deus, beijo. Cara, meu YouTube travou aqui. Não consigo ver quantos likes eu tenho. Agora eu vou ter queimar. Tá, meu Deus. Tá, meu Deus. Tá, meu Deus. Ah, eu vou ter queimar. É que eu não encontrei meu boné. Eu tive que fazer esse boné aqui. Provisório. Capéu. Os outros. Tava dando bobeira. Eu usei mesmo. Tem o Google quintal, beleza? Galera, quem puder tá deixando o like aí. É muito importante. Tá bom? E aí, Jack Deer? E aí, Jack Deer? Opa, é nóis, mano. Lá do grupo, lá do Top Games. Então, é, eu percebi que essa versão aqui, eles colocaram, principalmente no Resident Evil 2, né? Colocaram até sangue nas portas. Ficou da hora, cara. Ficou da hora, cara. Sangue nas portas. Sangue também nas escadas. Porta tá trancada. Gravatura do Elmo. Nada. É, então... Ficou da hora, cara. Fábio e Fabrício, beleza? Rubens... Mário ele... Certo... Certo... Caramba, que porta trancada, cara. A versão eu nunca vi em Kojuru. Dead Silence. Aqui é o esquema dos quadros lá, né? Caramba, o esquema dos quadros, cara. Deixa eu ver o que tem aqui na revista. Se você fizer errado ali, aí os corvos vêm pra te pegar, querido? Ih, não tem nada aqui. Não tem nada. Então é que esse microfone meu aqui, ele é zoado, cara. Não tem nada aqui. Ixi, cara, não sei quanto tá o controle lá. Tente entrar com o pessoal lá em contrato, com o pessoal pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp deles lá. Você vê da merda? Valeu. Aqui é o Marcelo, beleza? Valeu, mano. Obrigado pelo like, hein? Eu nem ir nesses quadros agora, hein? Os quadros aí vão me lascar. Vou ir fazendo outras coisas, depois eu volto nos quadros. Achou, mano. Oi, Jessica. É, essa porta aqui não vai estar fechada, né? Vou colocar aquelas coisas. Ah, caramba. Ah, aqui tem o esqueminha dos quadros. E aí, mister, beleza? Seu bem-vindo, mano. O retrato é informado, tal, 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 tal. O primeiro é o Newborn Baby. O quadro de um homem de meia-idade. Ah, cara. O quadro de um recém-nascido, esse mesmo. O barbeiro. Agora é um... O quadro de um jovem. O quadro de um bebê. O que é esse? Agora é livre- cooperative-broice. Ourf. Pode. Pode. Porque isso é um homem livre, hein? Ah, deve ser isso aqui, Paz Feliz Rapaz Feliz Young Man Aqui, jovem Aqui, eu vou fazer um jogo Aqui, eu vou fazer um jogo Aqui, eu vou fazer um jogo E agora, eu vou fazer um jogo Isso. Hehehe. Aqui agora. Ah, não. Fiz errado. Errado. Esse daqui que é o cara de... Não... Pair admitir... É de... Pair admitir... Pair admitir... Pair admitir... Deixa eu ver. Eu queria sair e voltar de novo. Errei aquele ali, ó. Minhas legendas estão tremendo. Esse daqui, ó. Newborn baby. Certo. Punt. Punt. Zilin. Zilinboy. Zilin. 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 Para de ir para cá. Fude, luxo, fude, meio. E aí, Dabagadiones? Ganha Tá cedo, Mr Prezinho amanhã Eita, prela Tá errado, cara Tá errado Caramba, tava errado Essa sequência eu não entendi agora E aí, Ramon, tudo bem? Ramon Gamer, seja bem-vindo Deu certo Deu certo? Ah tá, a ordem do nascimento até a morte O quadro de um bebê Ah, deve ser Esse aqui, ó Não tinha colocado ele Então ele deve ser infante Nossa, que legal Suas fases da vida, né? Quase de um homem Esse daqui do outro primeiro Deixa eu ir nesse aqui, ó Jovem Fez aqui o rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí O rapaz Cara de multidade Agora o ultimo é aqui Perfétimo, é o Kennedy Sofia Eu acho que deu certo Então, peraí Peraí Da vida Não 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 Eita cara Não Não Se que aqui ó Fique bem nascido. beena quadro de um bebê rapaz feio sobe quadro de um bebê quadro de um bebê quadro de um homem velho e careca apertando duas vezes apertar rápido é duas vezes é certo é assim cara nascido bebê rapaz feliz jovem de medidade é vamos ver aí e o rock e 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 eu fiz essa sequência rapaz feliz e 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 eu tinha feito isso acho que é porque tinha vez que eu tinha apertado duas vezes e e e e valeu de o rock obrigado aí pela coisa acho que é porque tinha vez que apertava duas e e e e e e e e e pois é jonas eu fiquei de perguntar que hora que acabou aquele campeonato lá e aí marcio o e a ó tô vindo pra cá gato mas eu vou aproveitar aí vou deixar aqui o negócio boa noite josé ricardo eu lembro as gato turno ai 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 não sei se eu falei mas boa noite o zé ricardo nada nada boa noite max e fabio para lá para cá para lá para cá para lá para cá para cá nada antonelli antigamente eu fazia live todo dia esse horário mas agora não estou fazendo eu estou fazendo só no meu canal de lives é uma live canal sedu esse canal que vai dar um super chat agora a galera que está aí se quiser assistir sempre lives esse meu canal de lives é live canal sedu para dar super chat eita gota caramba quase hein vai dar um super chat não só pelo celular mas esse canal ai que comentou um monte de um chat e a galera que puder está deixando um like ai gente vai chega ai nos tem likes falta bem pouquinho salve romario beleza ai 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 Tô fazendo lives sempre nesse canal aqui, tô fazendo mais no outro que é de lives, esse aqui eu tô deixando só pra vídeo, uma live ou outra de vez em quando. Ei, Fabio Goodes, falado com você, acho que você não ouviu, salve. Vou pegar o Enquee Ribbon aqui, né? Daniel, eu tô pra trazer o Resident Evil 2 Remake, mas eu tenho que pegar o PS4, jogo emprestado ainda. Caramba, cara, é... Ai, gastei uma bala. Ficou louco, não morre não, hein? E aí, Max? Cara, eu deixei no fácil, porque essa aqui é a minha primeira vez que eu tô jogando Resident Evil 1. Fácil mesmo. Ó, esse daqui eu nunca zerei, gente. Mas os outros, né, por exemplo, três... A última vez que eu zerei, eu acho que foi três horas. Mas aí nem vale, né, porque a gente fica trocando ideia na live. Jill, o que eu achou uma pista? Não, tem algo errado com essa casa. Uou, esse salão é perigoso. Melhor garantir a nossa rota de fuga primeiro. Deve haver uma porta dos fundos em algum lugar. Vamos tentar encontrá-la primeiro, tá bom? O quê? Vamos nos separar novamente. Um momento. Achei alguma coisa. O que é isso? É uma arma. É bem poderosa. Especialmente contra coisas vivas. Melhor você levar. Mas enquanto é você, Barry. Eu tenho isso. Obrigado. Eu vou levar, então. E aí, Jonathan, tudo bem? Ah, então. Eu tô jogando pelo emulador. Eu não tô pelo PS1, não. Então, Max. Já tenho já um vídeo aí no canal. Mostrando a minha coleção todinha. Na verdade, é meu quarto gamer, né? Se eu puder ver aí, coloca assim, ó. Cedu, quarto gamer. Aí já tá lá já a minha coleção. Mostrando tudo certinho. Galera, falta só 6 likes pra 100 likes, hein? Se eu puder tá ajudando aí com os likes. Falta só 6. Um pouquinho. E aí, Ranieri? Beleza? Olha pra cá. Olha o quadro da Mona Lisa ali, ó. Aqui, ó. Então, eu já tentei sair pela porta principal, né? Primeira vez lá. Aí vem um cachorro já e ela fecha a porta. Eita. Algum vítão ali, ó. Eita, tem outro pra cá. Bom então né, de fato sim, pode ficar com a Cata Gamers também, a Box, é... Alguns vídeos informativos, mas de tudo um pouco, relacionado a games, algumas lives, algumas gameplays... Que brilho... Opa aí, pinguim, beleza? Nossa, muito zumbi aqui... Vou gastar muita bala... Ah é, também vendo games retrô também nos grupos... Alguns games que eu pego da caçada né... Na verdade é a maioria, porque realmente não consigo guardar pra minha coleção muita coisa não... Só tem mais coisa aqui pra baixo... Não numérico... Você não sabe o código? Só tem uma revista aqui rapá... Então, campeonato de KOF cara, foi... Eu entrei lá de bicão né... Eu fui lá só pra vender um item... Fugiu... E acabei... Vendo lá que tava o campeonato e tal... E joguei né... Mas... Não sei quando que tem não... Ah sim... Do golpe que eu tomei do PS4 né... Ainda tá na justiça, até hoje cara... Ainda tem... Ah sim... É só... Deus Padre... Metei... Deixa eu gravar, né? Esse boletim de ocorrência, por enquanto tá por isso mesmo. Tô esperando aí, né? A próxima audiência. Pra eu poder ir lá. De qual vai ser as coisas, né? Falei que não ia mais trazer vídeo, enquanto não. Sim. Falei que não ia trazer vídeo. Falei trazer só depois, quando resolvesse tudo. Porque já tava ficando muito longo. Um mau vídeo já, sabe? Ô Jonathan, cara, no momento eu não tô comprando, mano. Eu gastei muito. Gastei muito mesmo. É uma pena que jogos de Play 1, Play 2 e Play 3 sejam desvalorizados, né? Jogo de Play 1, ele acaba sendo um pouco mais valorizado. Mas, assim, depende do jogo também, né? Tem que ter nome. O Resident Evil 1, 2, 3... Qualquer Resident. Crash também é mais valorizado. Os clássicos, né? Ela tá viva ainda. Essa coisa aqui. Assim, o que normalmente é valorizado é jogos de Super Nintendo, né? Eu tenho que ir lá naquela... Eu gosto... Azul. Essa aí. Eu tenho que ir lá naquela... Coisa lá, onde eu taquei... A armadura no chão e ela quebrou. E pegar... Aquele diamante. Acho que eu tô nesse... O item mais raro que eu tenho, que eu mais gosto... Vai ser o item dos próximos vídeos aí que eu falar. Acho que eu vou dar um spoiler. Apesar que eu já dei um spoiler já, né? Publiquei lá no grupo. O meu não é o G.O.A.E.S. E aí, Renato. Tudo bem? Não tá pra mim fazer nada ainda. Ah, eu acho que... Será que é ali que eu tenho que pôr o sal pra matar aquela planta? Ah, é. Valeu, Ranieri. Pessoal aí, ó. Tem que seguir no Instagram. Tem o Instagram. Tá toda vez que eu tô no Instagram. A página do Face. Se vocês forem no meu último vídeo. Que é na caçada lá na Vila Helena. Lá. Helena Vila Amara. Tem... Tem na descrição o meu Facebook também. O Facebook secundário, né? Pra vender as coisas. Fala, Marcos. Beleza? Então, cara. É que eu tô meio desanimadão com o canal, pra falar a verdade. Desanimado mesmo. Desmotivado, né? Aí eu não gosto de fazer vídeo assim, desmotivado. Mas eu tenho que fazer, porque... O canal também não pode parar, né? Mas eu vou tentar fazer aí, né? Nos próximos dias. Pra poder lançar no sábado. Tem Mr. AMV. Então, como eu falei, o PS4 ainda tá no processo com a Justiq. Entendeu? Até hoje, nada. Eu acho que o canal, ele tá falido, mano. O canal, ele tá falido. Por exemplo, você faz uma live, ó. Tem... Dezenove pessoas assistindo. Eu acho. Já era esse... O canal aqui. Mas, às vezes, eu faço ainda, porque eu gosto, né? Gosto de jogar. Gosto de pegar as coisas, assim... Legal, né? Pra... Pra colocar na coleção, e tudo mais. Eu também tenho que fazer caçadas games, pra eu não poder vender. Pra eu pagar as minhas contas, né? Se eu parar com o canal, é a mesma coisa que... O vestido da vida. Porque é daqui que eu... Eu pago as minhas contas, né? Me ajuda a pagar, né? Claro. Aí, tipo assim, o canal tá falido, ele tá. De fato. Também pode ser por isso, né? Que a galera que tá aqui não curte muito live. Quando eu lanço um... Também tá dando muita visualização. Visualização, não. Esse último deu. É certeza que ia dar, porque eu também fiz mó loucura, né? Lá na feira do rolo. Gastei 1250 lá, né? Aí a galera entra e fala... Mano, deixa eu ver o que esse louco fez aí. O que era que ele comprou? Na feira do rolo pra gastar tudo isso. Entendeu? Então gera curiosidade do povo. Aí é lógico que ia dar muita visualização, né? Ah, e eu também... Falar a verdade, gente. Eu não acho o meu canal bom, né? Mas assim, tem outros que tá crescendo assim também. Mesmo... Com a mesma temática. Então a gente pensa... Ah, quero crescer também, né? É por si. Então... Boa noite, Heitor. Beleza? É, cara. Nossa, essas caçadas aí é pouco. Caçadas é... A gente corre um risco que vocês nem imaginam. De ser roubado, de ser assaltado. É, de... De vida também, né? Pegar as coisas aqui. E sair fora agora. Consegui. Falou com uma coisa aqui. E aí, Sérgio, beleza? Ó, minha coleção. Fale tudo isso. 50 mil? Então, esses jogos dublados, eu acho que eu deixei na descrição. É, deixei. Tá na descrição lá, o link. Se eu pego esses jogos dublados. Então, Heitor, eu tô jogando no emulador, cara. Ah, agora eu consigo. Já vi as outras coisas. Ah, aquele negócio lá de madeira, né? Dá pra não pegar agora, não. Esse aqui vai autocombinado ali. Ah, co... A vida está trancada. A vida está trancada. A vida está trancada. O que tem? Fala de dor. E aí, Sérgio. Salve, Edinaldo. Beleza? Cara, eu vou guardar algumas coisas e já volto aqui pra me pegar essa... Besteirinha aí. Salve, Edu Gonçalves. Beleza? Obrigado aí, gente, pelos likes. Ainda tá com 110 likes. Vemo. Ah, e tem também o sorteio do canal, né? Tô com a meta aí de... Se a gente chegar a 100 mil inscritos, vai ter o sorteio. Que é do PS4, ou do... Do Fox One, ou do Nintendo Switch, ou de uma placa de vídeo. Ganhador que vai escolher. E a gente tá com 45 mil inscritos. A gente tá quase na metade da meta, né? É... Eu tinha colocado essa meta aí pra atingir até dia 25 de agosto. E aí, Fabiano, beleza? Então... Se vocês puderem ajudar, compartilhando com amigos e tal. A gente atinge essa meta rapidinho aí. E a gente pode fazer sorteio, né? Olha isso. É, já tá em 45 já. Esse vídeo que eu fiz lá da Fira do Rolo, cara, bateu muitas visualizações, né? Você viu? Vocês podem pegar, por exemplo, esse vídeo da Fira do Rolo e compartilhar. Falar, mano, olha o que esse louco fez aí, ó. Olha o tempo que ele gastou lá na Fira do Rolo. Assiste aí. Entendeu? Aí o pessoal vai assistindo. Vai ficando famoso. Vai entrando pessoas novas. E escrevendo, né? Bate mais rápido a meta. Ou então a gente pode bater a meta em tempo hábil, né? Seria até dia 25 de agosto. Não, a Fira do Rolo é lá na Vila Mara, né? Fala lá no vídeo. Valeu, Thales Gaming. Obrigado pela força aí. Compartilhando os vídeos. Ah, e... Você vai me adicionar no Face também? Nesse vídeo da Fira do Rolo tem o meu Facebook lá na Vila Mara. Agora eu tô com a chave. Salve, Adriano. Tudo bem? Ah, cara. Então, meu cabelo tá zoado, né? Aí eu fazia live de boné. Só que meu boné tá sumido. Aí eu vi o chapéu da minha mãe dando bobeira lá. Falei, ah, vou usar esse cabelo aqui, né? Que já era. É, verdade. Cabelo, né? Mas, tipo assim, né? É que as pessoas não percebem. Mas eu tenho umas entradas, né? Aí quando meu cabelo ficar grande, aí essas entradas, elas ficam... Evidência, né? Fica feio pra caramba. Esse aqui é chapéu de madame, cara. Tem um lenço. Que coisa da hora, hein? E aí? Always the sun, beleza? Beleza? Então, e assim, aquele vídeo lá... Aquele vídeo lá que eu fiz, da fila do rolo... Ele não é recente, ele é antigo. Tô com uma ideia. Vai fazer um mês, mais ou menos, que eu fiz aquele vídeo. Muitas coisas dali eu já tinha vendido. Então... Mas é que eu tava sem... Sem ânimo de gravar, hein? Tanto é que as lives no meu outro canal, que é só de lives, eu dei uma parada também. Eu tô com mais dois vídeos. Teve um que eu vou ver de novo lá na fila do rolo. E a polícia acertou lá também. Acabou com tudo. Consegui pegar quase nada. É o Forrest? Vai atacado pelo Forrest. Sai daí, Gil. Sai daí, então. O negócio sai fora. É, tem que animar. Não pode desanimar, né? Oi, Christiane Games. Tudo bem? Seja bem-vinda. Pô, pessoal. Quem conhece a Christiane Games, ó. Seve no canal dela lá. Dá essa força aí. É uma moça muito gente boa. Gosto muito de assistir as lives dela. Opa, um abraço aí pra Sadokaba. Ah, isso. Mas... Foi vizinho do Dino, então, hein? Opa, um abraço aí pra Sadokaba. Foi vizinho do Dino, então, hein? É sério, mas tem bastante, ô, Jonathan. Não, igual o meu, assim. Bastante. Tem o Eric. Richard, o que aconteceu? Mas ele não faz lives, hein? Gil, essa casa é amodiçoada a terríveis demônios. Você está ferido? Que tipo de demônio te atacou? Foi uma cobra enorme. Ela era venenosa. Venenosa? Oh, não. Richard, aguente. Há um soro. Oh, droga. Eu deveria ter trazido comigo. Sem problemas, eu vou buscar. Obrigado. Game de quem chamas. Caramba, e esse soro? Onde é que está esse bendito? O que é que eu sou? Eu não gosto de usar mapa, cara. Terra no jogo também. Eu não gosto de usar mapa, cara. E aí? Eu acho que esse negócio... Opa! Aham. O negócio do pessoal desunido... É desunido? Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. E aí, Jonese? Tá errado isso aqui. Troca não, eu trabalho só com as lindas. Tá errado. Tchau. 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 Ah, é verdade, né? Os originais eram pretos. Tá vivo ainda. Tá cedo, Romário? Aqui em Retromagno, beleza? Tá tranquilo. Seja o Zagra. Ah, com certeza. Eu já fui lá no Paraguai, já. Dá uma olhada aí no... Depois você põe assim, ó, no YouTube. Cedu Paraguai. Você vê lá. Eu tenho uma playlist só do Paraguai, do dia que eu fui. Quatro, cinco vídeos. Quase perdi a viagem, cara. O dia que eu fui pro Paraguai, eu tinha feito endoscopia. Aí eu fui todo... Só por Deus, só, cara. E aí, Rony e Peterson, beleza? Então, eu trouxe dois PS4 pra me revender aqui no Brasil. Certo, eu prestava. Então, eu vou ter que voltar aqui. Só vou deixar essas duas. Ali, por causa de eu precisar, né? Pra cá. Então, lá você pode comprar em dólar. Pode comprar em reais. Ou então, em Guarani. Tanto faz. E aí, Max Palestra, beleza? Tá meio bagunçado, entendeu? Quando eu fui a primeira vez... Aí eu pensava que tinha que trocar os dólares, né? Trocou lá no meio da rua, cara. Dólar. Tem espaço agora. Vou arrumar um baú. É, ainda bem que a gente não foi enganado, né? E aí, Sun079 Games, beleza? Ô, galera. O pessoal que tá chegando novo aí, perguntar do chapéu. Vocês dica pra mim aí. Eu já expliquei muito, já. Já tô com preguiça de explicar sempre. Ah, mano. Deixa eu ver que não abre, cara. Aqui é um barzinho. Eita. Tocar o piano, né? Pernando. Fazer assim. Esse quadro aqui. Tem alguma coisa. O resto aqui é pra cá. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa. O que é só. Deixa eu arrastar aqui ó. Deixa eu arrastar aqui. É, não é? Por que que não quer arrastar? Ah, agora tá indo Nossa, PS4 Eu vou ter que ir num lugar lá pra me guardar essas coisas aqui Vou usar ação ou erva pra poder tirar espaço Guardar Guardar coisa porque eu posso precisar, mas pra frente não tem Cara, o Pro tava R$1.000 Acho que o Pro mais barato que eu comprei, novo, foi por R$1.500 R$2.000 e pouco, né? R$1.000 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 Oi, Luluzinha, tudo bem? Então, tinha dado uma sumida das lives, né? Mas eu jogo PUBG sim Tá jogando lá agora, Luluzinha? Tá jogando lá agora, Luluzinha? E aí canal G5 Vamos lá, vamos pegar item Fitear essa casa todinha Verdade, hein Querida, a Luluzinha falou que eu não ganhava nenhuma na Koff Aí ela saiu, aí eu ganhei lá e cadê ela pra ver, né Ah, então Isso aqui na minha cabeça é o seguinte Eu tô com o cabelo zoado, né Tô com o cabelo zoado Aí eu fui pegar meu boné pra fazer a live E quem eu encontrei o boné O papel da minha mãe tava dando sopa Usei esse aqui mesmo O papel de madame Salve, Zangari, beleza? É, pra cá Pra cá Pessoal, 150 likes a gente consegue, ó Falta quantos? Falta 17 só, hein Não, não, não É, 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 é Oh, valeu Sangaris, seja bem-vindo, tá no mesmo aí pela inscrição, ok. Tá cedo, Adriano? Tá cedo, Adriano, agora que eu lembrei, cara, eu respondi você lá no Facebook? Aê, conseguiu. Tá aí, gente, é isso aí. Mais um brasão? Tema dourado. Tema dourado. Tem que pegar, eu tenho que ir aqui, né? Ah, eu não acredito que eu vou ter que voltar lá, né? E aí, Carlos, beleza? Cara, aquele Shopping 25 ali, o policial faz isso aí, né? O cara sai recolhendo tudo lá, né? E aí, Marcelo, tudo bem? Bem-vindo, é bem-vindo, Marcelo, é nóis. Não, Carlos, é um negócio muito... Oi, Edinaldo, eu não fiquei sabendo, não, dessa atualização aí do PS3. Se eu puder explicar aí, cara. Boa noite, Cândido. Ah, tá. Seu amigo ficou pra comprar um PS4. Nossa, gente, é nível 3, na hora que fizer, cara. Na hora que fizer, eu compro. Pra mim, assim, do Play 1, o Resident Evil 3 foi o melhor, hein? Gosto muito de jogar ele. O primeiro Resident Evil que eu joguei, o primeiro que eu zerei também, né? O 3. Tava muito da hora o nome, né, mesmo? Eu vi alguns comentários falando que Resident Evil 3 remake tava mais próximo do que a gente imaginava de sair. Eu acho que vai ter, sim. Eu tenho certeza que vai ter. Não, eu já fiz, que eu não tenho, não. Não, não tenho, não, né? Então, só que, tem que, só que eles tem que dar uma parada de remasterizar, né, as coisas. Deixa pra remasterizar no PS5, de novo. Aí, vem com os gráficos mais arregaçados mesmo, né? Então, Marcelo, eu vendo só os games retrô, né? Eu parei de vender PS4. Games mais atuais. Tá, Marcelo. Ó, o remake do Dino Crisis, eu acho que é questão de tempo, eles fazerem de novo. Eles tem que fazer um Dino Crisis novo aí, que é da hora, hein? Não, fica em paz, pô. Pode perguntar aqui, a live aqui é pra gente trocar a ideia mesmo, conversar. Se tiver dúvida, tem que perguntar mesmo. Nossa, os remakes de Crash ficou legal, hein? Boa noite, Jackson, beleza? Galera, já copia e cola aí o negócio do chapéu. Pra quando perguntarem, né, só colar só. Pra quem já zerou esse jogo aqui, que tá aí na live? Será que se demora muito? É uma boa pergunta, Michel, mas... Mas eu acho que sim, né? A galera... Jogos antigos aí, masterizar, é a coisa mais fácil que tem da galera reutilizar uma coisa que já existe. Pra poder ganhar dinheiro. É muito bom pra quem faz a remasterização, porque ele vai lá, o jogo já tá criado, já tem ali, né, o... Já tem ali, vamos dizer, o alicerce dele todinho. Pra você melhorar com os gráficos atuais, dar uma mudadinha e tal, pronto. É uma boa esse remasterizar jogo. Então, no Mercado Livre, o que acontece? São raras as vezes que eu uso o Mercado Livre pra vender hoje em dia. Eu... Tô vendo mais lá nos grupos, né? Trabalho é só com depósito. Galera, ela deposita na minha conta e eu vou e mando o produto, entendeu? O negócio deve colocar aqui agora. Temos... Então, Marcelo, coloca assim, ó, no YouTube aí. Ah, não, nem precisa. Aqui na descrição dessa live tem... Tem uma loja que eu indico, entendeu? Que eu tenho parceria. Que eu faço os vídeos deles. A galera pensa até que é minha loja, mas não é minha loja. Eu faço só o trabalho de vídeo pra ele, entendeu? É Mil Graus Games, lá na Santa Efigênia. É só você pegar aí, tá na descrição. Tem WhatsApp deles e cita. Tt. WhatsApp, YouTube, Facebook. Instagram. Instagram. Tô longe. Dá, né? Vou dar uma gravada aqui. Ah, não. Tô sentindo. Fala, arrasou, fala. Beleza? Valeu, Marcelo. Beleza, bem? Falei também. Falei também. Falei também. Falei também. Falei também. Então, quem puder tá deixando o like aí, gente. Falta... Vamos tentar atingir os 200 likes. Morou? Falta 52, só. Tem nem isso. Não, o jogo original de Play 1 não tenho nenhum, cara. Eu queria muito ter o GoFighters 98 e o Resident Evil 3. Essa seria a minha prioridade final no Play 1. Eu comprei o Play 1 somente por esses dois jogos. Na época, né? Não, não, não acusou, não. Bactéria no estômago, não. Nossa, ainda não tem save pra... Deixa eu fazer a... Ah, não. Serve. E aí, William? Cara, eu vi também uma reportagem dos ladrões lá, né? Do Braz. Eles estão roubando muitos bolivianos. Dá pra combinar essas duas chaves? Não dá não, olha. Não dá não. E aí, Nemesis? Beleza? Caralho. O lugar que eu tinha Voltado tudo isso, né? Fui lá pra aquele cara que tá morrendo Tinha que levar um antídoto pra ele Fui lá pra aquele safado morra Fui lá pra aquele cachorro Tá bom, eu vou encher de erva aqui Fui lá pra ele 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 Fui lá pra fazer a loja do rapaz Fui lá Vou pegar lá Pra pegar um PS4 emprestado E também Fui ele Jogar Fui lá pra ele Fui lá pra ele Fui lá pra ele A CIDADE NO BRASIL 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 Apostar Vou ter que subir Subi para esse lado aqui. Ah, pode divulgar aí, mano. Pega o microfone da Razer, o headset Razer Show nas lives dura muito pela qualidade. Mas será que o microfone é bom, cara? Estou com medo de comprar, gastar mal grana e ter o problema resolvido, sabe? Ok. O segundo jogo naquela parte lá que estava brilhando era para mim vir para cá, né? Estou vendo nada? Vou colocar olho no chip. Estou vendo o vento. É, o Xbox lá eu assisto. É, eu vou fazer isso aí então, Carlos. Vou fazer uma pesquisa baseada no headset da Razer, então. Não sei se, mas... Sacar não. Só não lembro mais. Retromagnum. Jogos de Mega, cara. Eu tenho alguns paralelos. Sonic 2 original. Ah, eu tenho o Sonic 2 original. O Sonic 2 original. Estamos no... Aqui. O que é isso? Salve, Luiz Gustavo. Beleza? Ah, eu entrei praticamente para nada, hein? Eu não perdi. Eu não perdi. Eu perdi. Eu perdi. Caramba, eu vim parar? Só aquela porta que tá aqui Eu vim parar, eu vim parar Obrigado. Quanto será que vai custar, hein? Ah, agora dá pra pegar o soro. O soro aí. E agora, Padilha? O que estava aquele cara? Ai. Agora não? Não, sobre o preço, cara, o dólar influencia muito. Muito a ver com o dólar e também com a distribuição também dos videogames. A distribuição também, ela é afetada, também influencia no preço final dele. Mas basicamente é o dólar. Cara, o preço mais baixo que eu já vi do PS4. Já vi ele sendo vendido por 950 reais no outro. Foi naquela época que eu comprei o meu por 1050, lembra? Eu perdi logo, caramba. E aí, gente. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Morreu, também essa demora que... Esse aqui. Cara, o que fala que tem rádio aqui? Rádio cedido por ele, esse rádio. Tá perto de enfrentar essa cobra bendita, né? Rádio cedido. Será que é agora? Essa porta aqui? Eita! Cuidar a mãe. Não, mas ali é normal ele morrer mesmo. Tchau. 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 pra frente seja agora É aqui, né? Vou voltar com medo das outras coisas e depois eu volto ali. Quanto? Estatuitas aqui. Cuidado aqui, né? Tem um olhando para a outra também. Tem um olhando para a outra também. Falou bom. Tem um olhando para a outra também. Tem um olhando aleatório, beleza? Então, se você comprar uma TV dessas novas, mas sendo pequena, de 24 polegadas, 29, 32, fica uma imagem bonita ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, outro evento de tequim, que aí não sei, hein? Tem mesmo. Cara, eu fui burro agora, hein? Agora eu fui burrão, hein? Antes de eu pegar a bala de doze, eu deixei a bala ali de bazuco, cara. Ah, cara, eu tô com esse chapéu aqui, porque eu tô com o cabelo muito no bazuco. Ah, aquele PS2 FAT tá bonitão, viu, Coajuna? Cara, você vai ver... Você vai ver o... O Sega Saturno, que eu vou enviar pra você. Kate Elson, beleza? Então, hoje eu vou jogar até mais ou menos uma e meia da manhã. Sega Saturno, que eu vou mandar pra você, cara. Vai ser melhor do que aquele que você viu lá na foto, porque hoje eu peguei um bem bonito. Eu tenho até vontade de ficar com ele na coleção. Tão bonito que ele tá, hein? Mano, aquele zumbi me deu. Boa, jacaré, um salve aí pra você e as suas meninas. Tchau, tchau. Galera, vocês sabem explicar por que a Grenade Lounge é exclusiva das mulheres no Resident Evil Clássico? Será que a quantidade que eu tenho aqui de coisa, será que é suficiente pra ela? Não, não é que seja, hein? Eita, preula! Tô envenenado já, mano. Tô envenenado já, mano. Eita, preula! E aí E aí E aí E aí Ah tá matei volta aqui volta aqui e aí Você está com quantos Sega Saturn no Pajuaru? Deve estar com um monte, hein? Eu lembro que você falou que estava com um rapaz que não... Estava salvando, hein? Ah, viu várias minhas mantonelli, porque eu tenho bastante. Eu devo ter uns 40 vídeos na Caçada Games. Fora os que eu excluí, né? Bem bobinho, pegava um negocinho e caia na Caçada Games. Eita gorda! Eu estou envenenada! Traga-me o soro! Tchau! 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 ... Haan... Berry, kanns? Berrygrylls Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu, tem um negócio aqui na revista que fala que eu tenho que pegar um isqueiro. Não sei se é esse lugar ainda. Tá pra mim. Agora eu vou lá naquele portão lá que não abria, lembra? Não sei se é esse lugar ainda não. Tô de São Paulo. Tchau. 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 Ah, eu tenho dois remédios que eu vou fazer Então, eu faço live dos dois, né? Eu faço tanto no PS1 quanto no emulador, mas aqui eu estou fazendo emulador Porque gravei o CD, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ali naquela porta amarela ali que eu ainda não cunho, e depois eu vou lá pro outro lado. E aí Tok Tok Games, beleza? Valeu mano, obrigado mesmo. Na verdade eu tenho que jogar ainda, joguei pra zerar isso, só pra testar. E aí E aí E aí E aí E aí Tem esse aqui também, qualquer coisa eu uso. O cara que criou a S e a vista por mil contas, tava todo mundo comentando lá, até eu entrei na zoeira, poderia ter entrado na zoeira né, mas eu entrei, ainda mais ali no grupo de games, a galera sabe o preço dos games. Ah, dava pra mim ver aqui ó. Dava que dava pra ir lá naquele lugar lá onde eu tenho que colocar a shotgun fake. Gostou do grupo lá, Koajuaru? Esse grupo lá tem muita coisa a venda hein cara. Mas o que rola mais lá é leilão, venda, é difícil os caras comprar um negócio a venda assim, o que rola mesmo é leilão. Vou voltar e entrar na próxima porta. E aí? 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 . . . . E o Ronaldo, beleza? Agora é noite, o que é que tem que fazer as ruas? E aí, Gui Flores? Ai, caramba. Esse aqui é o Resident Evil 1. E aí, Gui Flores? Eu lembro que quando eu era moleque, eu vim só até aqui. Eu cheguei só até essa parte do jogo. É isso que eu percebi mesmo. É o Lobo do Chaves, né? E aí, Gui Flores? E aí, Gui Flores? E aí, Gui Flores? E aí, Gui Flores? É, pode ser que a gente aproveitaram o som de alguns filmes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5... 3... 3... 4... 2.... 3... Caramba! Caramba! Ai caramba! Boa reserva aqui! Tem uma espelha! Que louco! B*** CK B**** 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 Aba! B**** Se inscreva no canal. E aí, Tubarão Games, beleza? Salve, Lucas! O que é isso? E aí, se eu for a game play? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ser o filho da mãe! Ok, Kurami Yoko. Beleza? Se é que eu estou aqui, então vamos lá O ruim é que não dá uma setinha, não dá para saber onde a gente está, né? Nossa, cara, uma porta abre, ele de porta já vem Tem coisa mirada aqui, só que tem uma coisa que eu falo É foda da... Há como que vaded a porta... Um... 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 A placa é D-003. Bora entrar de novo. Valeu Tubarão Games, obrigado aí pela inscrição. A Twitch? Não, a Twitch não tô... Tô tendo muitos inscritos. Ah não. Tendo, tendo, tendo. Tendo amigo. Tendo. 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 não manjo muito bem cara, mas é o mesmo esqueminha do pub aqui né, no quesito de doação e aquilo né, só que lá é mais difícil, você imagina né, já não tem muita gente, imagina na Twitch E aí Sagitão, beleza? É, também tem essa né, a galera faz mais live do jogo, uau lá É, a galera tá tudo no YouTube, porque é um aplicativo que já vem instalado já né Agora Twitch cara, é mais um aplicativo para instalar, é mais difícil Eu também Sagitão, também nunca tinha zerado um cara, tô quebrando esse tabu agora, zerar essa bichita Três, ai caramba, não empurro não Três caixas aqui, só vou atravessar do outro lado É, dali vou ter que voltar Ó, eu zerei o dois, três, quatro, seis, sete, mas eu nunca zerei o um E aí Carlos moleque, beleza? Tchau, tchau, tchau Volta mais Aqui então, na verdade, eu tenho que Levante ele pra lá Faça a volta Pra cá É Tá Volta aqui, então na verdade Ah, esse daqui tem que zerar com os outros também, né? Cara, eu preciso de um baú urgente, pra poder guardar essas coisas. Muita coisa aqui, pra mordar. Salve Beto Soares, beleza? Vai vir um tubarão aqui? Ah, não brinca não de ler, mano. Ah, não, mano. Pô, cara, é verdade. Tá trancada. Será que tem como matar ele? Putz, mano. E agora? Olha! Nossa! Tá na zoada já. Ei, que são dois! Olha! 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 Tem um pequenininho também! Filhos da mãe, mano! O que é que eles me fazem? O que é que eles me fazem? Eu vou abaixar a água ali, eu não posso ir lá. Olha! 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 Se inscreva no canal. O mapa daqui é muito estranho. Quem é isso? O mapa daqui é muito estranho. 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 Boa noite, Kurama. Já vai? Está cedo. O mapa daqui é muito estranho. O mapa daqui é muito estranho. O mapa daqui é muito estranho. Vibra aqui, bicho. Pode carregar mais. Ah, eu preciso de um lugar aqui para guardar as coisas. O que vocês acham aqui, um baú? Cadê? Só pela música a gente já sabe. E aí, Gustavo? Vem. Vem lá na mansão. Tem um jogo de Nintendo 64 à venda sim, Gustavo. Depois vem em contato comigo aí no Facebook e Instagram. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai explorar mais alguma coisa. Tchau, tchau. 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 Tá lá nos barões. Há... talvez deve ser porque essa chave caiba lá né... alguma coisa... . . . . . . . O que é isso? Vou pegar aqui para o serviço. Para o serviço aqui atrás. Ele joga em inglês. Então, vamos lá e vamos lá para o serviço. Se o serviço aqui no Facebook, Gênero. Tirei anonimus gain, e vamos? Se o serviço aqui no Facebook, é bem, pessoal. O Nesta casa tem um problema, às vezes, não. Se o serviço aqui no Facebook, é bem, não. Mas a gente, então, se vai ficar confiante em dois dias, Não é só um problema, é bem, é bem, não. Mas looka o tempo que ele conseguiu mais se tornou. Ele é pelo nosso vassal. Ele falou que ele fazia às vezes. Ele era por tomar imães coisas. Não vou olhar para, mas da noite nao. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto